Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei, mas quero falar com você que teve muita dúvida sobre tonalizante. Sim, isso vai render muito assunto aqui nesse vídeo. Se você foi uma daquelas pessoas que comentou demais lá no vídeo dos tonalizantes, vem que a sua dúvida deve estar por aqui. Eu escolhi as melhores dúvidas e vou responder aqui nesse vídeo sobre tonalizantes. Vem, vamos lá. Quero falar para vocês que todas as dúvidas aqui, todas as perguntas desse vídeo foram tiradas do vídeo sobre tonalizantes. Se você não assistiu esse vídeo, corre lá ver e aí você volta aqui para ver se ainda ficou dúvida sobre os tonalizantes. Mas vamos lá, eu vou usar sim essa referência das perguntas de vocês para responder as dúvidas, as maiores dúvidas de vocês. Vamos começar sim, ó. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa o seu like por aqui, se inscreve, deixa o seu like, comenta com todos os seus amigos. Isso vai ser muito bacana para quem tem muita dúvida de cabelo e gosta demais de cabelo. Ajuda demais, demais, demais. Se você quer dúvida... Ah, dentro dessas dúvidas, muita gente perguntou, ah, o que você acha da marca tal? O que você acha do produto tal? Quais são os seus preferidos, tonalizantes preferidos? Vou dizer lá no Instagram. Se você não me segue, então vai lá, que eu vou fazer um post sobre isso no IGTV, provavelmente, sobre os melhores tonalizantes, na minha opinião, os que eu uso. E aí vai estar tudo lá no Instagram. Então, arroba Nermatias, corre lá no meu Instagram e me segue, que eu vou fazer. Esse me cobra lá, que eu vou fazer, tá bom? Então, vem. Vamos direto para a primeira pergunta, que é da Dilsilene Barbosa. Amiga, você fez uma pergunta, assim, importante. Bom dia, eu faço coloração. Posso mudar para o tonalizante? Aí ela me pergunta aqui sobre a marca. Qual marca você indica? A marca, eu já falei. Lá no Instagram, eu vou falar sobre isso. Mas se você pode mudar da coloração para o tonalizante? Pode. Você pode mudar da coloração para o tonalizante ou vice-versa. Você pode fazer o que você quiser dentro dessa... Pode? Pode sim. A diferença está no que você espera. O tonalizante, ele é muito mais suave, como eu expliquei no outro vídeo. Suave em que sentido? No sentido que ele não faz uma troca de pigmento. Ele sobrepõe pigmento no cabelo, certo? Mas pode. Aqui você não me diz se seu cabelo é branco ou não. Se você quer experimentar e se você já assistiu esse vídeo, que já seu comentário está nesse vídeo. E você sabe que só dá para escurecer, que você não clareia o cabelo com tonalizante, vai lá que você vai se dar bem, mudando a coloração para o tonalizante. O cabelo fica mais brilhante e mais saudável, assim, dizendo. Próxima pergunta. Bom, a Vivi dos Cachos quer saber. Fale sobre cobertura de cabelos brancos. Adoro seus vídeos. Obrigada, Vivi. Que bom que você gosta. O tonalizante, ele cobra em média 50% a 80% dos fios brancos. Quando eu digo cobre, ele maqueia, ele disfarça os fios brancos. Ele não vai cobrir 100% porque não vai acontecer um depósito de pigmento dentro do fio. Não vai rolar a abertura da escama, não vai rolar isso. Então vai ficar superficialmente como uma maquiagem e nas lavadas vão saindo. Mas sim, cobre, cobre cabelos brancos. Lógico que se você usar, por exemplo, um tom muito avermelhado, um tom muito fantasia, vamos assim dizer, não vai cobrir. Se você usar um tom mais claro para matizar algumas mechas, esperando que vai cobrir seu branco, que seu branco vai ficar loiro, não vai ficar. Então ele cobre brancos. Os tons mais escuros do louro escuro para cima cobrem, tá? Ajuda muito, muito a cobrir. Os tons de chocolate, os marrons cobrem também. São fantasias, mas sim, eles cobrem. Essa próxima pergunta aqui é da Luciene Fernandes. É uma pergunta com várias perguntas dentro de uma pergunta. Mas eu não pude deixar de fazer. Pude deixar de trazer essas dúvidas aqui para vocês. A Luciene fala que gostou muito do vídeo, mas ela queria que... Acho que poderia fazer a parte 2 respondendo perguntas. Estamos aqui fazendo isso, amiga. Como, por exemplo, aí vem as perguntas. De quanto em quanto tempo posso reaplicá-lo? Reaplicar o tonalizante, no caso. Vamos lá, responder essa pergunta aí. De quanto em quanto tempo você pode reaplicar o tonalizante? Tudo depende de quantas lavagens você faz na semana. Se você lava muito cabelo, se você lava todo dia, não vai durar nem duas semanas. Você vai ter que reaplicar a cada 15 dias. Se você lava o cabelo menos vezes, dura até 28 lavadas. Essa do 28 lavadas é o marketing dos tonalizantes. Então, isso gira em torno de um mês. Dependendo de quantas vezes você lava, de como você cuida do seu cabelo e tal. Porque o pigmento vai saindo com as lavadas. Mas você pode reaplicar de 15 em 15 dias. Eu tenho clientes que fazem tonalizante a cada 3 meses. Tenho clientes que fazem tonalizante a cada 10 dias. Então, depende muito das suas necessidades. Certo? Mas não, não é um grande problema. Você pode reaplicar quando você quiser. Vamos supor que você fez o tonalizante hoje. Mas você queria... Ai, sei lá, ele ficou muito queimado, muito avermelhado, muito... Um pigmento muito... Não gostei muito. Você pode colocar um castanho claro dois dias depois, por exemplo. Você pode pôr uma corzinha mais escura e apagar aquele pigmento mais quente que você colocou e não gostou. Então, não é nada tão grave. Pode fazer quando você quiser. Ok? Próxima pergunta que ela faz é... Devo fazer só na parte crescida, mesmo sendo menos agressivo? Devo mudar minha rotina de cuidados capilares? Aí são duas perguntas em uma. Você deve fazer só na parte crescida? Não. Você pode fazer parte crescida primeiro e depois já passar em tudo. O tonalizante, como eu digo, ele vai saindo e você pode reaplicar esse pigmento. Essa tinta semi-permanente. Que na verdade não tem quase nada de permanente, né? Você pode reaplicar quantas vezes você quiser. Tá bom? E não precisa fazer só na raiz. Mas você pode fazer só na raiz, sei lá. Mas é que eu acho que não faz sentido você passar um tonalizante só na raiz. Passa na raiz e puxa pra tudo. Tá bom? E se você deve mudar a sua rotina de cuidados capilares. Se você já tem cuidados onde tenha os cuidados pra coloração na sua rotina, você mantém os cuidados. Se você não tem cuidados com cor e aí você começou a colorir seu cabelo agora, mesmo que seja com tonalizante, vai entrar um tratamento pra cor. Então você vai ter que pensar numa máscara pra coloridos, você vai ter que colocar no seu rodízio de shampoo, um shampoo e um condicionador pra cabelos coloridos também. Isso muda. Isso muda sim um pouquinho. Agora, se você já faz isso e faz com coloração e agora você mudou pro tonalizante, pode continuar tudo igual. Tá? Próxima pergunta que ela faz. É... No caso dos fios brancos, pessoas alérgicas à amônia, qual seria os tonalizantes mais indicados? É assim, todos os tonalizantes não tem amônia. A grande maioria deles não tem amônia. O tonalizante é livre de amônia e na grande maioria. Existem algumas colorações também livres de amônia. Então assim, se a pessoa é alérgica à amônia, ela pode usar o tonalizante sem problema que ela não vai ter problema de alergia. Ela pode ser alérgica não à amônia, mas sim a pigmentos. E aí ela precisa saber pra poder usar ou não esse tonalizante. Mas se for amônia, alergia, pode usar sem problema. Tá bom? E sobre os brancos, é uma questão tão complicada, né? Isso é uma outra coisa que... É uma outra pergunta aqui, ó. Sobre os fios brancos. Eu vou fazer aqui pra vocês. Quem veio com essa dúvida também é a Nilda Lino. Nilda. Ela pediu esse vídeo do tonalizante e tal, tal, tal. E ela queria saber o que fazer com os fios brancos que em poucas lavagens já aparece quando ela usa tonalizante. Porque ela usa tonalizante. Castanho ela falou que usa. Nilda, é assim que funciona. Se você faz certinho. Se você lava o cabelo pra fazer o tonalizante. Gente, o cabelo tem que estar limpo pra fazer tonalizante. Senão você vai colocar o tonalizante num cabelo que tem resquício de finalizador, resquício de sujeira. Então não fixa cor nem no branco, nem no cor nenhuma. Então o cabelo tem que estar limpo. Isso já é uma regra muito importante pra quem usa tonalizante. Lava o cabelo pra fazer o tonalizante. Outra dúvida que não tem nada a ver com isso, mas tem. É uma pessoa que me perguntou, acho que lá no Instagram. Se o cabelo, quando você lava o cabelo pra passar o tonalizante, se ele tem que estar seco ou se ele tem que estar molhado. De preferência o cabelo úmido, mas quase seco. Então você deixa quase ele secar ou você seca no secador. Mas ele não precisa estar 100% seco. Mas ele tem que estar 100% limpo. Pra tonalizar, o cabelo tem que estar limpo. Senão a durabilidade é pouca. Então assim, nos brancos isso fica muito mais aparente. Se você fizer no cabelo limpo e não estiver fixando o tonalizante no seu branco, é hora de mudar pra tinta. Se o tonalizante já não funciona mais pra você. Entendeu, Nilda Lino? Coisa linda. Bom, é isso. Essa resposta foi feita. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Gente, ah, tem uma aqui que eu achei super legal. Ó, mas isso na verdade eu já respondi no vídeo de tonalizante, ó. É a Cássia Barbosa pergunta. Pode usar tonalizante quem faz relaxamento com tíbulo colato de amônia? Gente, o que vocês acham? Alguém pode responder pra ela se ela pode ou não? Eu disse sobre isso no vídeo, mas eu vou dizer pra você, Cássia. O que que acontece? O tonalizante, ele pode inclusive substituir o neutralizante na hora de fazer o relaxamento. Então você pode tanto usar logo após, ou você pode, como neutralizante, ou você pode usar quando você quiser. Sim, ele pode ser usado com cabelo relaxado com tíbulo colato de amônio, ou inclusive com cabelo de guanidina. Não como neutralizante de guanidina, mas você pode usar depois de um alisamento. Uma semana depois você pode usar tonalizante em cima de alisamento, relaxamento com guanidina. Tá bom? Então, respondidas dúvidas, essas foram as dúvidas, assim, foram muitas dúvidas, vou ser sincero. Muitas dúvidas e eu passaria, tipo assim, horas respondendo tudo aqui. Mas eu acho que essas são as mais importantes nesse momento. Se você tem mais dúvidas, coloca aqui. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 das dúvidas. Tá bom? Um beijinho pra você. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Vídeo aqui toda terça e quinta de cabelo. Se você tem mais sugestões de vídeo, coloca aqui pra eu saber. Não deixa de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijinho pra você e até a próxima. Tchau!